Bom dia, vamos falar hoje sobre o significado do amor, que é um tema que a gente deve saber, né? Qual o significado do amor? Será que a gente consegue definir o amor? Então a gente hoje vê, por exemplo, os adolescentes, às vezes nem tão adolescentes, né? Conhecem alguém, três dias depois, I love you, quero casar com você, né? Não é desse amor que a gente vai falar, é o significado de um amor mais profundo e para aprendermos sobre o significado e o que o amor realmente significa, a gente recorre a Jesus, que é a fonte maior de amor, o exemplo maior de amor concedido à humanidade por Deus, nosso Pai. Mas vamos nos utilizar do capítulo 11 e 12 de o Evangelho segundo o Espiritismo que fala do amor. E para quem não leu e para quem já leu, leu outra vez com bastante cuidado porque há pérolas nesses capítulos em termos de definição que vão nos ajudar a entender o amor. Trazemos uma passagem pequena do livro Promícias do Reino, mas vamos basear a nossa conversa nesse livro, Vivendo com Jesus, que é uma coisa, assim, do outro mundo, de bonito. É um livro para você ler, assim, devagarinho, saboreando as palavras do Espírito Amélia Rodrigues pela psicografia de Divaldo Franco. Esses livros todos agora vão estar disponíveis pela Real Publisher, né? Livros que a gente já conseguia no Brasil, agora a gente compra aqui nos Estados Unidos, no website da Leal, que está sendo lançada agora no dia 22 de março, com o Divaldo Franco fazendo uma palestra em Miami. Então, a gente está aqui anunciando para todos aqueles que puderem comparecer, mas se não puderem comparecer, saibam que todas as obras de Divaldo estão disponíveis agora aqui. A gente não precisa mais trazer a mala cheia do Brasil, pelo menos das obras de Divaldo. Muito bem. Então, a gente vai começar usando esse livro, Vivendo com Jesus, e abordando essa ideia de que Jesus traz para a gente uma nova ordem emocional. Então, se a gente retrata a época de Jesus, Dona Amélia Rodrigues, no início do livro, ela disse para a gente o seguinte, que na época de Jesus, o que prevalecia entre as relações era o sistema de retribuição. Você me fez o mal, eu te faço o mal. Você me faz o bem, eu te faço o bem. Simples assim. E como o mal ainda prevalece e prevalecia na sociedade e na humanidade, a ignorância das leis, não é? O que acontece? Isso se multiplicava, criando uma sociedade extremamente hostil e extremamente agressiva. Nos nossos dias de hoje, isso já mudou, não é, gente? A gente já vive um paradigma diferente. Sim ou não? Então, a gente consegue retribuir o mal com o bem? Ou a gente ainda vive o paradigma moral de dois mil anos atrás? Fica aí para a nossa reflexão. Mas Jesus traz, então, uma nova ordem emocional. E ele vai... Dona Amélia Rodrigues diz, então, que a antiga recomendação de amar apenas a quem ama tinha um caráter doentio de retribuição. Você me faz bem em retribuição, eu te faço o bem também. De pagamento a que não se submete o sentimento afetuoso. Por que odiar o inimigo se ele perdeu o endereço de si mesmo, sendo necessitado alguém que está enfermo da alma? Então, ela aqui oferece a gente, analisando a proposta de Jesus, já um paradigma diferente. A gente anseia, as reuniões espíritas falam da chegada de uma nova era. Nós não vamos entrar numa nova era usando paradigmas antigos. Então, se nós espíritas nos propomos a viver essa nova era, é preciso que a gente se proponha a viver a mensagem de Jesus na sua plenitude. E a plenitude da mensagem de Jesus não discrimina a quem se ama. O sol de Deus brilha para todas as criaturas. A mais famigerada, a mais odiada das criaturas e a mais amada das criaturas. O sol de Deus está presente para todas de forma indiferenciada. E assim deve ser também o nosso amor, a nossa tentativa de amar. Para que a gente possa dizer que vive numa sociedade diferente da sociedade de dois mil anos atrás. Então, ajuda se a gente começar a perceber no inimigo. E aqui para o inimigo, a gente pensa. Qualquer pessoa que é hostil, que nos critica, às vezes que pensa diferente, que nós temos antipatias, porque isso faz parte das nossas realidades. Começar a desenvolver em nós esse olhar compassivo, esse olhar carinhoso, que vai devagarinho acolhendo as criaturas. Não só as que gostam da gente, mas também aquelas que estão necessitadas do nosso amor e da nossa compreensão. E aí ela continua dizendo que a pessoa saudável é aquela que sustenta os sentimentos nobres em quaisquer conjunturas. E não somente quando tudo lhe transcorre bem e agradavelmente. Então, de novo, aprofundando esse paradigma revolucionário de Jesus. Não só a gente vai se predispor a amar além dos critérios da retribuição, que tem caracterizado a nossa afetividade até então, mas também sustentar esses sentimentos de amorosidade, de afetividade em todas as conjunturas. Então, nós temos um conflito, os conflitos vão acontecer, mas será que, além dos conflitos, a gente sustenta o carinho pelo companheiro, pelo amigo, pelo colega de profissão, pelo trabalhador do centro espírita? Ou a gente volta e mantém os paradigmas antigos da competitividade ao invés da cooperação, da animosidade ao invés da fraternidade? Então, a proposta de Jesus colocando aí a introdução do que esse amor significa. E há um capítulo que particularmente me move nesse livro, que se chama Ardência das Batalhas, porque o processo de iluminação é uma ardente batalha. E a gente vai dividir um pouquinho desse capítulo com vocês. Nesse capítulo, o Espírito Amélia Rodrigues narra que o discípulo Bartolomeu busca Jesus num dia às beiras do lago e encontra Jesus sentado, meditando, olhando para a água. E ele se aproxima timidamente, mas sentindo que Jesus o acolhia na sua afetividade, ele pede licença ao Senhor para lhe fazer algumas perguntas. E ele começa dizendo a Jesus do quanto ele o amava, de quanto ele e Bartolomeu amavam o mestre, e de quanto o fascinava a ideia do reino de Deus. Mas que, apesar disso, ele temia não poder suportar o escárnio, a indiferença, a perseguição gratuita dos fariseus e dos seus comparsas. E ele narra para Jesus que ele ia trabalhar um dia quando foi abordado por um grupo de homens que começaram a ridicularizar o mestre, a ridicularizar a sua fé. Então, vamos pensar um pouquinho, se fôssemos nós, e alguém começa a atacar tudo aquilo que a gente tem de mais precioso na nossa vida. E ele diz que ele procurou pacientemente esclarecer aqueles agressores, mas que, num determinado momento, um deles exclama com raiva, raca, e raca era uma palavra extremamente insultadora, digamos assim, que se utilizava na época, injuriosa, e significava que a pessoa era uma pessoa sem importância, uma pessoa tola, uma pessoa idiota. E ele diz que, naquele momento, ele que estava ali tentando esclarecer aqueles homens, ele é tomado de uma ira violenta. E ele necessita se utilizar de todos os recursos internos para não reagir da mesma forma. Mas, ele diz ao mestre que, apesar de ter conseguido, ele não havia perdoado aqueles homens. E aí, ele vai perguntar assim a Jesus, Será, mestre, que por amor, teremos que suportar as feras que nos dilaceram com a sua brutalidade? Interrogou, tomado de nervosismo, denunciador do ressentimento que ele carregava dentro do coração dele. E Jesus, então, vai responder, Essa é uma resposta bonita de Jesus, como todas, obviamente. O solo que se recusa à lâmina do arado, O solo que se recusa a ser cortado, A ser trabalhado, a ser aberto, a ser removido, Ele permanece árido. Então, essas batalhas, essas dificuldades do dia a dia, São exatamente a lâmina, a lâmina do Senhor, Trabalhando na aridez do nosso próprio coração. Assim, também, o coração que revida, o coração que se fecha, O coração que se endurece, a mente que se nega, a dilaceração do orgulho, Porque no final do dia é sempre, sempre o trabalho indo de encontro, As nossas almas orgulhosas. E aí, ele vai continuar, A dona Amélia Rodrigues continua analisando essa passagem, E ela pergunta, Quem é o agressor? Quem é, geralmente, a pessoa que nós chamamos, E que nós consideramos, de um agressor? E ela diz que o agressor é todo aquele que é um enfermo de espírito, E traz uma concepção interessante. Ela diz que há muitas pessoas que sentem inveja, Inveja daquilo que a gente conquistou, Inveja daquilo que a gente tem. Às vezes, elas invejam a nossa paz. Às vezes, elas invejam as nossas conquistas. E nessa inveja, e na pequenez de não perceber, Que elas também, se quiserem, Poderão chegar onde nós chegarmos. Então, ao invés de optarem pelo esforço, De conquistar aquilo que elas veem no outro, E pensam não poderem ter, Elas atacam o outro, Para que o outro perca Aquela paz, aquela tranquilidade, E desça ao nível da inferioridade delas. Então, muitas vezes isso acontece, Muitas vezes as pessoas usam de sarcasmo, De hostilidade, Tentando roubar da gente Aquilo que a gente já conquistou. Muitas vezes somos nós, Aqueles que se utilizam do sarcasmo, E das palavras, às vezes, Um pouco hostis, Porque se fizermos uma averiguação mais profunda, Vamos perceber que nós também temos inveja, Do que outros companheiros já conquistaram, Sem perceber que há em nós Todas as capacidades De estarmos e de sermos O que eles também se tornaram. E ela diz assim, Que quando nós amamos, Então, a ofensa do insensato Não recebe nenhuma acolhida No nosso coração. É como se o amor nos protegesse disso. E fica com ele mesmo, Gerando mais infelicidade Para aquele que se encontra Nessa posição de hostilidade E de inveja. Mas Bartolomeu Não está satisfeito. Então, ele pergunta A Jesus. E se ele, o agressor, Estimulado pelo silêncio da vítima, Sentir-se emulado A agressão física, O que fazia? E Jesus vai dizer Que embora ele não concorde Com essa conduta agressiva, Ele reitera a Bartolomeu Que não é agindo Da mesma forma que o agressor age Que nós vamos mudar a situação. E ele lembra a Bartolomeu Que a única opção Capaz de vencer o mal É o bem que se expressa Através do amor Que nós recebemos do pai. E Bartolomeu continua Mas o mundo está repleto De agressores e perversos Como poderemos implantar O reino de Deus Se nós não utilizarmos Dos mesmos instrumentos Dos agressivos Afim de os submetermos A verdade. Então, muitas vezes Até no mundo de hoje Quando a gente vê O nível de brutalidade De agressividade que existe A gente se pensa Será que a gente não deveria Também lutar com as mesmas armas? Mas quais foram as armas De Jesus? Em que momento Ele embaiou a espada? Ele levantou a espada? E Gandhi? Em que momento Ele usou da agressividade? Então, nós temos a referência Em muitas e muitas histórias Onde o amor Acaba superando o mal Então, Jesus responde a ele Que, na verdade O reino dos céus Que eles estavam querendo Implantar Não é? Ia ser implantado onde? No coração das criaturas Através do que? Através da bondade Através da Cordura Da bondade da cordura E porque o reino de Deus Vai ser implantado Através da bondade da cordura Muitos ainda não estão prontos E não estão aptos A entregar Essa ideia Nas suas vidas E Bartolomeu Então, escuta o mestre Absorve As palavras do mestre Em um determinado momento Ele para e diz a Jesus Assim Senhor, temo Temo não ter resistências morais Para os enfrentamentos Desta natureza E muitas vezes Eu não sei vocês Mas Dependendo dos desafios Que a vida nos propõe Não é? E nós temos o conhecimento Da doutrina E a gente pensa Com a gente mesmo Eu não sei se eu tenho forças Para fazer isso Eu temo não poder Não ter os recursos Para realizar Tal empreitada De acordo com os princípios Que eu abraço Um sentimento natural De temor Então, ele teme Não ter as resistências E a resposta de Jesus É ímpar Ele vai dizer então Para Bartolomeu As resistências morais Chegam-nos Por meio das pequenas dores Que vamos habituando-nos A sofrer Pela paciência Diante das ocorrências Infelizes Mediante a irrestrita Confiança no Pai Que nunca se impõe Isso, para mim Quando eu estava lendo Esse capítulo Foi tudo Tudo Porque isso É um processo É uma jornada Então é natural Que na nossa humanidade Que na nossa fragilidade A gente tenha medo Porque a gente não tem ainda Essa confiança irrestrita No Pai Mas é um processo Jesus diz para ele Olha Uma dorzinha De cada vez Uma santa dorzinha A cada dia O processo Da iluminação espiritual É homeopático Não é alopático Deus vai trabalhando Homeopaticamente Na nossa alma São doses Pequeninas Então é através Dessas lutinhas Benditas Diárias Nas relações Nas dificuldades Que a gente vai encontrando Que a gente vai criando As resistências morais Para um dia Darmos os grandes testemunhas Que são pedidos A todos aqueles Que estão prontos Para a graduação Aí a gente vai escrever A nossa própria tese De amor Quando a gente estiver Fazendo o nosso PHD Em amor incondicional Como que a gente vai escrever A tese de PHD De amor incondicional Vamos ocupar Posições de destaques Vamos ser perseguidos Apedrejados E desencarnar felizes Abençoando A todos aqueles Que nos apedrejaram Pelo caminho Esse é o PHD Do amor Como a gente não está pronto Para receber pedrada A gente vai recebendo Assim Aquelas pedrinhas Bem pequenininhas Que vão entrando Dentro do sapato da gente Não é E ajudando a gente Aí criando Essas resistências Morais E ele conclui Dizendo para Bartolomeu Sei que suportarás Todo tipo de agressão E de tormento Por amor a mim E a palavra Porque eu te convidei Para seres Pastor de feras Que se transformarão Em ovelhas mansas Mantente fiel E prossegue em paz Sem importar-te Com os impedimentos Do caminho Não consigo ler isso Não me emocionar Guardando a certeza De que o reino De que o reino dos céus Já se encontra E delineado No teu coração Na tua vida Esperando o momento De desvelar-se Então ele via No discípulo Que tinha medo ainda As potencialidades E ele sabia Que o reino de Deus Estava delineado No coração dele E que ia acontecer Muito bem Então essa história Introduz E a gente vai voltar A ela no final Para concluir A nossa reflexão Dessa manhã Qual o significado Então mais profundo Do amor E aí a gente Recorre ao evangelho Segundo o espiritismo E eu realmente Recomendo Leiam de novo Esse capítulo O capítulo Da lei do amor Ali Os espíritos Nos lembram Que a lei de amor Substitui a personalidade Pela fusão Dos seres Então a substituência Eu ia falar Uma frase em inglês A vida As relações Os resultados Param de ser Param de ser Param de revolver Em torno Da minha personalidade E passam a Revolver em torno Do grupo Do grupo Ficou bem complexo Isso em português Em inglês Era tão mais fácil De falar It's not about me It's about the group Era isso Né Então É Enfim Então quando a gente ama Quando a gente ama A gente percebe Que pra gente ser feliz É preciso Que o grupo Esteja feliz Então A gente busca O amor Não querendo Que as pessoas Nos amem E façam Como a gente quer Mas amando As pessoas Fazendo elas felizes Porque se elas Estiverem felizes Nós vamos estar felizes Nós vamos estar felizes Então essa É Essa é a mudança De paradigma Que a lei do amor Traz Para praticar Diz a lei de amor Tal como Deus O entende É preciso É preciso que chegueis Passo a passo A amar A todos Os vossos irmãos Indistintamente A tarefa é difícil Mas será realizada Então essa é a proposta De Jesus Amar A todos Os nossos irmãos Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes as pessoas Me dizem Ah eu não gosto De orar para Deus Porque Deus está tão longe Ou eu não consigo Sentir Deus Porque Deus Isso Deus Aquilo Como eu faço Para amar a Deus Ué Deus está na face De cada pessoa Que você encontra No seu caminho Deus está em toda Criação A gente ama Deus Amando a criação De Deus A gente ama Deus Amando a natureza E amando Cada pessoa É criar o hábito De olhar Para cada pessoa E pensar Deus está nessa pessoa Essa pessoa É minha irmã É meu irmão Merecedor Do meu carinho Do meu afeto Do meu respeito Da minha consideração Não é Então essa É a A proposta Quando a gente fala Em amor A gente está falando Desse amor Indistinto Que não vê raça Que não vê credo Não é Mas às vezes É mais fácil Falar Ah eu amo Eu amo As pessoas De todas as raças Mas não ama O irmão Que está dentro de casa Tem vontade De matar Né Então assim Às vezes Esse amor Mais ínimo É um amor Mais difícil E os espíritos Reconhecem Não é uma tarefa fácil Mas vai ser realizada Sem dúvida E aí Aqui ele fala Então o que o evangelho Traz para a gente Como sentido do amor Qual é a definição Do evangelho Amar no sentido profundo Do termo É ser leal Probo Consciencioso Para fazer com os outros Aquilo que se desejaria Para si mesmo É procurar Isso é bem interessante É procurar em torno De si O sentindo íntimo De todas as dores Que acabrunham Os vossos irmãos Para suavizá-las É considerar Como sua Grande família Humana Porque essa família Todos A encontrareis Dentro de certo Período Em mundos Mais adiantados Já que os espíritos Que a compõem São como vós Filhos de Deus Marcados na fronte Para se elevarem Ao infinito Será que a gente Procura Saber o sentimento Íntimo Das dores Das pessoas Que estão mais próximas Da gente Né Às vezes A gente vê Nas pessoas O movimento hostil O movimento egoísta E a minha companheira Psicóloga Ela sempre fala Tenha curiosidade De saber O que que passa No mundo íntimo Daquela pessoa O que que a leva A estar agindo Tem curiosidade De entender o outro Desejo De entender o outro E é interessante Que o evangelho Recomenda Que nós Busquemos Saber O sentido Das dores Qual o caminho Que aquela pessoa Percorreu Até onde ela chegou Para ela estar Naquele comportamento Não é E como a gente falava Procurar É preciso Na entrada Dessa nova era Que nós procuremos Expandir mesmo O nosso conceito Da família universal Sair dos limites Estreitos Da família Consanguínea Da família espírita E ampliar E ver Nas pessoas Pessoas Todos os tipos De pessoas Começar a derrubar Os muros Emocionais Que a gente Constrói Não é Hoje a gente tem Um candidato Que é construir Muros De verdade Mas nós Temos muros Dentro de nós Construídos No transcorrer Dos tempos Que nos separa Daqueles que pensam Diferentes de nós Então quando Falarmos Dele É preciso Que averiguemos Se não há Dentro de nós Mesmos Muralhas De preconceito Contra os nossos Irmãos Eu falava Aqui na Reunião Anterior Sobre o vídeo Que eu assisti Dessa muçulmana É Um TED Talk Que ela fez E escutando Ela falar Eu senti Que preconceitos Que eu tinha Dentro de mim Começaram a ser Desfeitos Escutando A humanidade Escutando A dor dela Escutando A trajetória Dela De estar No outro lado Do preconceito De estar Do outro lado De ideias Que são Projetadas Pela mídia E que não Refletem A humanidade A divindade Daquele ser humano Isso é muito sério Então a nossa Proposta de amor Tem que ser Uma proposta De amor Ampla Das pequenas Relações Na nossa família No nosso centro No nosso trabalho Para Esse sentimento Mais amplo De amor Por todas As criaturas E aí No capítulo De amar aos inimigos Os espíritos Vão nos dizer Amar os inimigos É a mais sublime Aplicação da caridade Porque a posse Dessa virtude É uma das maiores Vitórias Alcançadas Sobre o egoísmo E orgulho Isso pra gente É um desafio enorme Porque nós Temos ainda A dificuldade De perdoar E de amar Os nossos Amigos Os nossos Familiares Jesus Na sua Revolucionária Proposta Está dizendo Esquece os amigos Agora vamos falar Dos inimigos Ou seja É um amor Ainda Difícil Da gente conceber Mas que Se a gente Não começar A pensar E a caminhar Como Jesus Propôs Em uma batalha Pequenina A cada dia A gente Não vai chegar lá Caridade Benevolência Indulgência E perdão Já é difícil A palavrinha Caridade Benevolência Indulgência E perdão Definida No livro Dos espíritos Amar Os inimigos Não é E o evangelho Define então Para a gente Ele vai definir Lá dizendo Para a gente Amar o inimigo Significa o que? Não guardar ódio Nem rancor Nem desejo De vingança Então voltando Aqui a Bartolomeu Ele já conseguiu Na sua consciência A não reagir Mas prosseguiu Com o ressentimento Dentro do coração A gente pode parar Um minutinho aqui E pensar Nas nossas vidas Relações Frustrações Pessoas com quem A gente esperava muito E não retribuíram A nossa expectativa Não por culpa delas Mas por culpa nossa Porque a expectativa Era nossa Não é? Mas pessoas Que nos desapontaram Pessoas que nos traíram Pessoas que nos desafiaram Será que o nosso coração Está todo limpo? Porque a gente não tem inimigo No centro espírita Ninguém tem inimigo Então a gente tem que expandir Para a nossa realidade Então se não é inimigo São essas pessoas Então não guardar ódio Nem rancor E nem desejo De vingança Mas vai mais além disso Perdoar Sem segundas intenções E incondicionalmente Não opor Não opor obstáculo E gozejar-se com o bem Que lhes advenha Se alguma coisa de muito bom Acontece com essa pessoa Com qual nós temos o conflito A gente vai se sentir feliz Gente Às vezes a gente não se sente feliz Nem com o que os nossos amigos conquistam A gente se sente mais inveja Do que felicidade Não é não? Agora imagina Porque a gente vive O nosso A nossa mente É uma mente É É É Wired Para a competitividade Para a sobrevivência Então a gente quer Estar sempre melhor Estar sempre na frente Às vezes os nossos amigos Conquistam uma grande coisa E a gente não consegue Se regozijar Porque a gente se come De ciúme por dentro Essa que é verdade Mas o evangelho Diz que a gente tem que Se regozijar Com o bem Que advenha Os nossos inimigos Então essa é a proposta De amor Estender-lhes a mão Em casos de necessidade Se precisarem De alguma coisa A gente precisa ajudar Não fazer nada Que possa prejudicar O próximo Restituir todo o mal Com o bem Sem intenção de humilhar Então se a pessoa Te fere Você Age com É Doçura Com compaixão Essa aqui me lembra A historinha Já contei várias vezes A historinha Que o Divaldo conta Da 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 mulher Que se casa E vai morar Com a sogra E aí Odeia a sogra Odeia E aí Ela vai procurar Um Um mestre Nas montanhas E pedir a ele Uma porçãozinha Que pudesse Ela pudesse Colocar na comida E devagarinho Matar a sogra E aí O mestre vai dar A ela uma porção Mas como elas Moravam numa aldeia Muito pequena E todo mundo Sabia Da 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 briga E da antipatia Recíproca Das duas Ele disse pra elas Nesse tempo Até ela morrer Você trata ela Muito bem Com muito carinho Pra não dar Pista De que você Tá fazendo isso E aí Passaram-se Três meses Ela tratando a sogra Com uma amorosidade Com uma afetividade Aí Começou a notar Uma diferença Na sogra Alguma coisa Diferente Quando chegou Cinco meses Agora Ela vai estar Quase morrendo Mas aí Ela já tinha Trocado De mudar De ideia Porque a sogra Agora Era uma outra Pessoa Ela corre Pro mestre E fala Mestre Não tem aí Uma outra porção Que possa Desfazer Esse envenenamento Da minha sogra Porque ela agora É uma pessoa Diferente Aí o mestre Diz pra ela Que ela não tinha Que ele não tinha Dado nada Era só água pura Pra que o amor Fizesse o trabalho Que ele tinha Que fazer Então é isso O mal O amor Ele é Ele é O poder máximo Do universo Todos nós Estamos Ansiamos Pelo amor Então as pessoas Que nos atacam Elas também Estão querendo Ser acolhidas Aceitas Amadas Respeitadas Então Lidar com a hostilidade Retribuir Com generosidade Com benevolência Devagarinho No tempo A gente altera O conteúdo Das nossas relações Porque ninguém Resiste ao amor O amor é Absolutamente Irresistível E aí Continuando com o evangelho Mais um pedacinho Diz lá Falando de Jesus Missionário do amor Ele amou Até dar o sangue E a vida por amor O sacrifício Que vos obriga A amar Os que vos Ultrajam E perseguem É penoso Reconhecem Os espíritas Mas é precisamente Esse sacrifício Que vos torna Superiores a eles Isto é bonito demais Amá-los É a hóstia Sem mácula Que ofereceis A Deus No altar Dos vossos corações Hóstia De agradável aroma E cujo perfume Sobe Até o seio Do pai Olha que beleza Quem nos ama Quem nos ama Também os pariseus Não amam Aqueles Que são os seus Também os terroristas Não amam Aqueles que são os seus O que que vai diferenciar A cada um de nós Enquanto cristãos E seguidores de Jesus Então pra gente Ainda tem essa qualidade De sacrifício Mas é exatamente Esse sacrifício Que vai burilando A nossa alma E acendendo em nós Os pontinhos de luz E muito lindo então Às vezes a gente fala Adorar a Deus Adorar a Deus Através Da oração Através Da contemplação Mas adorar a Deus Acima de tudo Através Da caridade Para com os nossos Semelhantes E aí ele diz É a hóstia sem mácula Que nós oferecemos Ao nosso pai Sobe aos céus Não é? Deus reconhece O nosso esforço E o nosso Ato de amor Para com A sua criação E aí pra gente então Concluir essa Essa breve reflexão A gente volta A Bartolomeu E agora então Já com esses Essas ideias Tiradas De o evangelho A gente vai encontrá-lo Junto a Filipe 90 anos depois De Jesus E Bartolomeu Ele sai E ele prega Na Ásia Menor Na Índia Na região Da Armênia Por muitos anos E descreve Amélia Rodrigues Que lá Ele vai lidar Com a brutalidade Dos homens Com as perseguições Com a frieza Do povo Daquela época Ele se separa De Filipe Por algum tempo E depois Eles voltam A pregar juntos Numa nova Etapa E é graças a ele Ao trabalho De Bartolomeu Que a mensagem De Jesus É espalhada Por diversas Regiões Inclusive Ele traduz O evangelho De Mateus Para o idioma Local E consegue Fazer Efeitos Inimagináveis Curas Inimagináveis Em nome De Jesus E no ano 90 então Depois de Cristo Narra Amélia Rodrigues Em razão Dos feitos Extraordinários Que ele havia Conquistado E da relevância E do destaque Que o trabalho Dele alcança Ele é crucificado Mas Espantosamente Ele sobrevive A crucificação E vai ser Novamente Crucificado Alguns anos Depois Dando Segundo A Dona Amélia Rodrigues A mais extraordinária Demonstração De fé E de coragem Porque pregando Sempre a doutrina Do amor E do perdão Então Essa é a história De Bartolomeu O discípulo Que Jovem Ainda Busca Jesus E diz Temer Não ter as forças Para Dar conta Da sua trajetória Mas Jesus Olha pra ele Na sua fragilidade E vê O potencial De amor E ele sai Não nas pequenas Batalhas Que Jesus Falha Mas nas grandes Batalhas Porque já era um espírito Certamente Preparado E nós Pra nós sim Ficam as pequenas Batalhas A serem Encaradas Na Na Com a Com o propósito De Da lâmina Que vai trabalhar Na terra Ainda Bastante árida Do nosso coração Porque ainda Somos Não somos Apesar de Todo o avanço Tecnológico Dessa maravilha De mil computadores Microfones E toda a tecnologia Não somos Muito diferentes Moralmente Falando Das criaturas De dois mil anos Atrás Amamos Por retribuição Mas é preciso Que nessa hora Nós Espíritas Cristãos Realmente Procuremos Abrir as nossas Almas Não Desperdiçando Oportunidades Que vão se Multiplicar As oportunidades Pra essa Prática Desse amor Mais profundo Que Jesus Propõe a gente Não temos Inimigos Ninguém Querendo tirar A nossa vida Mas a vida De relações Traz desafios Constantes Que se nós Soubermos Nos abrir E deixar Que a lâmina Entre E trabalhe No nosso Orgulho Nós vamos Devagarinho Nos tornando A terra Produtiva Onde a semente Do evangelho Há de germinar Pra amanhã Ou depois Darmos Os testemunhos Necessários Na vivência Mais profunda Do amor E concluindo Com Dona Amélia No livro Primícias do Reino Falando ainda De Jesus Que é a nossa Referência Ela vai dizer Jesus A mais Comovente História Que já Se escreveu O amor Mais puro Que o mundo Conheceu O exemplo Mais fecundo Que jamais Existiu A vida De Jesus É o permanente Apelo A mansidão A dignidade Ao amor A verdade Amá-lo É começar A vivê-lo Conhecê-lo É plasmá-lo Na mente E no coração A vida Que comporta A história De nossa vida Eis a vida De Jesus A perene A alegria A boa mensagem De júbilo Eis o evangelho Então que essa mensagem Possa realmente Penetrar Os nossos corações Amar Jesus É começar A vivê-lo Amar Jesus É se propor A Expandir Em nós Essa mensagem O entendimento E a vivência Do que seja O amor Nesses níveis Mais profundos Que não são os níveis Que a terra oferece Não são os níveis Que Hollywood fala É uma outra História de amor É uma história De amor Que alimenta É uma história De amor Que não se acaba Não é? Então é isso Minha gente Muita paz Música Música Música